Olá, Inês, boa noite. Olá, queres começar? Vamos a isto. Virgílio, depois da nudez no País Irmão, aceitavas aparecer todo nu na capa de uma revista? Não. E por solidariedade? Não. Virgílio, qual é a melhor série televisiva de sempre? Vale portuguesa ou estrangeira? Não sei dizer, acho que para mim sempre foi muito difícil dizer isto é o melhor que aquilo, acho que há N séries que são boas, estrangeiras, algumas portuguesas, não sei responder a isso. E a pior? A pior de todas? Eu diria que... não posso dizer. Fala, Virgílio, vá lá. Não, não, não. Aqui é o lugar? O Dallas, pronto, o Dallas. Ah, gostam-te do Dallas. Mas eu sou a parola. Quem é a melhor atriz portuguesa? Há várias, mas eu vou-me citar. Eu acho que, independentemente da fase em que ela está, eu acho que a melhor atriz continua a ser a Unice Melhor. Muito bem. Está certo? Está certo? Não se pode dizer a Unice Melhor e não bater palmas de pôr-se. É proibido até. Acho que sim. Tem que bater palmas de pôr-se. Bom, Virgílio, o que é que é mais difícil de entender? A origem do universo? Ou as mulheres? As mulheres? Não há maneira de conseguir entender as mulheres. As mulheres são o caos mais bonito que existe. Isto é lindo. Virgílio, os atores têm um ego maior que as outras pessoas? Não, não. Os atores têm uma enorme necessidade de ser amados. E as pessoas confundem isso com o ego. Portanto, é natural que quem tem uma enorme necessidade de ser amado tenha uma fragilidade que, às vezes, fica descompensada. Mas não me parece que tenham... É evidente que o que acontece é que os atores vivem... O instrumento de trabalho é a sua própria existência. Portanto, isso torna tudo muito exacerbado. Certo. Muito bem. Virgílio, qual foi a atriz a quem mais gostaste de dar... Um daqueles beijos técnicos que vocês lá fazem? Vai lá, Virgílio, precisamos de uma resposta. Eu não sei, eu tive uma carreira relativamente longa, tenho 43 anos disto, portanto, já beijei muito as colegas. E não me parece possível dizer qual é que foi... Quais foram os beijos que me ficaram na memória, mas foram alguns. Não vais dizer quem foi a atriz, mas com a gente de lá. Não vou dizer. Muito bem. Foi a Alexandra? Não vou dizer. Foi a Patrícia Tavares. Olha, por acaso, posso contar uma história? Mas estás mais tempo a bater na Patrícia Tavares do que a dar de beijos, certo? Não, há uma história da Patrícia Tavares deliciosa, porque... A Patrícia Tavares... O primeiro beijo que ela deu... Ele desencava a Patrícia Tavares. ... em televisão foi comigo. E foi um beijo que foi memorável, porque ela era muito miúda, tinha 17 anos, e a produção vem-me pedir para eu ter cuidado, para não beijar a miúda, para ela não ficar, não sei o quê. Com certeza. E quando a cena acabou, foi eu que tive que me queixar à produção pelo beijo dela. A Patrícia Tavares. A Patrícia Tavares. A Patrícia Tavares. Em dia de jornais e as redes sociais. É a maior praga do nosso tempo. Muito bem. Provavelmente um dos maiores retrocessos civilizacionais que podem existir. É... Digamos que as caixas de documentários são a quadrilhice levada ao nível da existência. Ou seja, é como viver num... Eu nasci uma bairro pobre, e de gente pobre e pouco culta, e havia sempre aquela coisa que era as vizinhas que diziam as coisas. é quadrilhice eu acho que as caixas de comentários são apenas quadrilhice, mais nada Virgílio, que pergunta fazes mais vezes a ti próprio? o que é que eu ando aqui a fazer? Virgílio, para finalizar esta pressão no ar íamos pedir-te então para testar as tuas capacidades de concentração e de abstração e portanto pedimos só que olhasses em frente o Portugal inteiro está atrás desta câmara ou poucos e portanto íamos pedir-te para não mexeres um único músculo e vamos testar a tua capacidade de concentração nos próximos 30 segundos é um jogo do sério mas mais difícil vamos a isto foi a pressão no ar a Virgílio Castelo Olá, muito obrigada por teres visto este vídeo e se gostaste, já sabes faz um like, comenta e clica aqui para subscrever o canal ou ainda podes ver outro vídeo aqui se não fizeres nenhuma destas coisas há uma suricata que vai morrer no Botswana vá lá nos suricatas Obrigado.